Um condomínio inteiro na Zona Leste de São Paulo, onde moram mais de mil pessoas, foi interditado pela Defesa Civil por causa de um vazamento de gás de cozinha. A repórter Jaqueline Brasil está em frente ao condomínio. Bom dia, Jaqueline. Os moradores já puderam voltar para os apartamentos? Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos. Já, e eles puderam voltar aos apartamentos ontem mesmo, por volta das 11 horas da noite, depois que a CETESB fez uma medição e constatou que não tinha mais risco de explosão. Os moradores ontem, no final da tarde, início da noite, sentiram um cheiro muito forte de gás e saíram, ocuparam aqui totalmente a avenida para chamar a atenção das autoridades. Chegaram equipes da CETESB, da Companhia de Gás, também da subprefeitura e da construtora responsável por esses apartamentos. E assim que chegou a CETESB, ela já identificou que tinha risco de explosão. A Companhia de Gás cortou o fornecimento de gás na tubulação e logo depois a CETESB fez outra medição e constatou que não tinha mais risco. Só que o que acontece hoje? Os moradores já estão nos apartamentos, só que estão sem gás de cozinha. Então, hoje cedo, eles não conseguiram fazer café da manhã. Conversei com alguns moradores que passaram por aqui, eles receberam lanches de presunto e queijo, esses lanches fornecidos pela própria construtora. Só que eles estão reclamando, estão esperando equipes da CETESB e também da Companhia de Gás, que garantiram que viriam hoje cedo para tentar solucionar o problema. Porque até agora, eles interromperam o vazamento, só que o vazamento ainda existe. Então, eles têm que procurar em qual parte da tubulação tem esse vazamento, como é que eles vão solucionar isso. Por enquanto, os moradores não têm previsão nenhuma de quando a situação vai voltar ao normal. Não sabem se vão poder, por exemplo, fazer o almoço de hoje. Muita gente saiu para o trabalho sem tomar café da manhã, muita gente não foi trabalhar. E claro que os moradores estão bastante preocupados, né? Esse condomínio, ele foi entregue em fevereiro. E dois meses depois, os moradores já vinham sentindo cheiro de gás. Só que ontem, o cheiro de gás realmente foi muito forte. São 15 torres aqui nesse condomínio, 300 apartamentos e 1.200 moradores que vivem aqui e estão esperando uma solução. Por enquanto, agora de manhã, estamos aqui desde cedinho. Não chegou nenhuma equipe, nem da CETESB, também nem da Companhia de Gás. Jaqueline Brasil, de São Paulo, para a Globo News.